Letícia, esse é o segundo bloco do Letícia Responde. Voltei, galera. A gente tem um passo nosso. Bom, estamos aqui com perguntas que enviaram pelo nosso Instagram. Quem não segue, siga, por favor. Pra Letícia Dias, que foi a luna da Petit, atualmente a bailarina do Royal. E essa aqui é a segunda etapa de perguntas. Então, quem não viu na primeira, vai lá no vídeo. Vamos voltar ao passado. Como foi seu primeiro dia no Royal? Qual a sensação, qual foi a dificuldade? Tá bom, o primeiro dia no Royal, eu lembro. Entrando na escola, vendo tudo perfeitinho. Não conhecia ninguém, não falava língua. Então, já tava um pouco, assim, cheia. Já era uma dificuldade. Já tava quietinha, assim, mas eu lembro da organização, de tudo. Gente, isso aqui é o seu ano da escola. Assim, ter elástico o tema, você falando, ter dinâmica, a gente tava amando. Foi muito legal. O primeiro dia foi na escola, né? Exato. Assim, cheguei, eu cheguei dois dias antes da escola começar. Eu via minha acomodação e tudo mais, conhecia um pessoalzinho. Mas eu lembro do primeiro dia na escola sendo, tipo, caraca, eu ia estudar aqui. Eu lembro conhecendo os professores. Eu fui dar uma frase, falar, oi, tudo bem, prazer, dar dois beijinhos. E eles ficaram assim, e eles não fazem isso aqui. Foi, foi... É porque a galera na Europa é meio fria, né? Aqui, eu sou uma perda de mão amigada, nada mais. Isso já foi linda louca. Não. Foi, foi assim. Foi, menina, o que você está fazendo? Sou menina louca, eu vou te chegar. Não, mas foi ótimo. E assim, uma das dificuldades foi, em termos da língua, foi me comunicar com as pessoas. Demorou uns quatro meses, assim, pra eu conseguir falar fluente, fluente. O que foi... Quatro meses? Relativamente rápido, mas é porque eu estava desesperada. Eu tinha que me comunicar de alguma maneira. Eu lembro andando com o tradutor na mão, o dicionário, tinha uns bebe na minha parede, tipo... Eu tenho que dançar no raio, porque eu tenho que 30 anos, eu não falo inglês, eu brinco quatro meses. É, mas foi desperate times, desesperada. E dificuldade técnica, assim, quando eu cheguei, eu lembro eles falando pra mim, depois que eu estava começando a entender, você tem o seu estilo, você tem talento, blá, 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 mas você tem que formular o seu pôr de brata, um pouco brasileiro demais, você tem que entrar no estilo da escola. E como eu entrei, eu entrei direto no segundo ano da escola. Então, o pessoal teve o primeiro ano pra se adaptar. Enfim. Qual o seu maior objetivo dentro da carreira de bailarina? Meu objetivo maior seria um dia criar a principal de uma companhia grande, renovada, com o Royal. Assim, a gente trabalha tanto pra conseguir esses papéis, pra virar uma bailarina renomada. E quando você é promovido, significa que estão reconhecendo seu trabalho. Então, tá, sua vida muda completamente, você faz papéis mais difíceis, mas você se sente, né, como é que se fala? É realizada. Eu espero um dia, não necessariamente principal, assim, não vou morrer ou ficar desesperada se eu não chegar lá, mas assim, sabe, você reconhecer o meu trabalho. É, é isso. Você sempre sonhou em entrar pro Royal ou tinha alguma outra companhia que você preferia? Olha, preferência em companhias eu nunca tive, assim, a gente tava aqui no Brasil, eu lembro de assistir vídeos do Royal pensando, caramba, essa é uma companhia grande e óbvio que eu ia amar entrar lá, mas assim, eu não tinha muita... não sabia muito sobre companhias internacionais, porque a gente tava aqui, sabe, pensando que eu ia ficar aqui, eu nunca imaginei que eu fosse pra agora. Então, é, depois de um tempo que eu comecei a estudar, eu fui procurar diretores de escolas, já era pra falar de todos os países. Aí eu comecei a ver que tinham companhias grandes em vários lugares, São Francisco é uma companhia muito legal, que eu lembro de assistir, lembro, enfim... Não só o Royal, o Royal não era o meu sonho, sonho, mas estou muito feliz de estar lá agora. O quanto é difícil crescer numa companhia dessa como o Royal, o grande, e o que você acha que chama a atenção dos diretores pra eles darem a sua oportunidade? Crescer numa companhia como o Royal é difícil porque nós somos sem bailarine, por exemplo, e só na Copa de Bar nós temos, sei lá, 25 a 30 meninas, querendo a mesma coisa, a coisa que a gente quer é ser promovida um dia pra você chegar e fazer um papel de solista, num baile é grande, você estar na frente, fazer um papel de destaque, então é difícil porque todas querem a mesma coisa, todas estão fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo que você, e é uma competição o tempo todo. E são 30 meninas muito boas, né, só que já foram selecionadas pra estar ali. E o que você acha que chama a atenção de um diretor pra ele levar uma delas pra primeira solista, pra... enfim... Olha, eu acho que, claro que mantendo uma técnica e um físico, todo mundo tenta, mas mostrando um diferencial, talvez, artístico, é uma coisa que chama a atenção, que quando você está no palco, você tem que interpretar um papel, se alguém não... mesmo ela sendo a mais maravilhosa de todas, tecnicamente, você tem que ter uma coisa artística, tem que contar uma história, então pra ele já fica, hum, aquela ali, tem uma impressão boa, eu gostei dela, não gira, não sabe que ela não faz coisas malucas que nem as outras, mas eu gostei dela, eu prefiro assistir ela do que a outra, então isso é um diferencial e, sei lá, ela tem uma personalidade, né, alguma coisa que ele vá, ah, não, essa garota não faz nada, não muda, sei lá, quer mostrar alguma coisa e mostrar interesse, então, sei lá, se esforçar, trabalhar sério, enfim, então um conjunto de coisas. Quais larinas do Royal ganham bem? Olha, relativamente bem, sim, assim, pra onde a gente mora, que é uma cidade cara como Londres, é, a gente é obrigatório receber mais do que outras companhias inglesas, porque a gente mora em Londres, então, a cidade é cara, a gente recebe um dinheiro bom o suficiente pra ter uma vida boa, mas também não sei que não, assim, trabalho é um salário ok, pago meu aluguel, pago minhas comidas, o transporte é caro. Mas vocês ganham muito dinheiro fazendo turnês e fazendo galas em outras companhias, inclusive eu sei que o Japão é um país que paga muito bem pra você, muito bem. Qual foi o maior valor que você já ganhou pra dançar em uma galo? O maior valor? Assim, por exemplo, quando a gente vai no tour, a gente recebe esse tour a base, né, que é, você recebe o seu salário normal, e quando você vai no tour eles oferecem um pouco mais, porque você tá indo pra um país diferente, você tá dançando a mais, você não tá dançando onde você normalmente trabalha, enfim. No Japão é bom, bom pra caramba. É, tipo, 200 reais por dia, você gasta 50 no máximo. E aí vocês ficam lá, não, mas eu tô falando assim, em convite, quando você é convidada pra ir dançar uma galo em algum lugar. Caché. Ok, uma galo que eu fiz agora na Colômbia, foi pago por show, e eu recebi 2.500 livros. É um dia bom. Boa, boa, boa. 2.500 livros pra dançar. Mas isso por quê? Não, 3 dias, 3 shows. E eu tava lá por uma semana, tive ensaio, enfim. Mas isso é o mínimo. Mariana, ela não é uma nossa amiga famosa, ela é chamada pra dançar em Paris Opera, em companhia, um show, 10 mil, no máximo. 10 mil livros. A gente se conheceu na escola, ele tava um ano abaixo do meio da escola. Mas ele entrou na companhia, a gente virou amigo, e agora a gente divide um apartamentinho de 2 quartos. E a gente mora perto agora, relativamente, do trabalho. A gente pega o metrô, mas a gente se mudou pra uma área mais legal, que a gente já tava pensando, pô, nos fins de semana, o que a gente faz? Em vez de pegar o metrô de novo pra fazer alguma coisa, a gente desce a rua e a gente tá em Brick Lane, que é uma área maneira, bota aí no Google, tá uma olhada. Você vai pra noitada? Você gosta de sair à noite? Tipo, como é sua vida social? Olha, noitada, ela não é muito bom, não. Sério, eu venho pra cá pra escutar funk, uma noitada de verdade. Porque ela não tem nada disso, entendeu? Eu só aquela música rihanna, cansei, enfim. Eu saía mais na época da escola, porque eu queria ver o que tinha, mas não tem muita coisa legal, a gente faz mais coisa em casa mesmo, e o pessoal vem lá pra casa, a gente toma um vinho, uma coisa bem diversa, assim, sabe? E como que você faz pra lidar com as dificuldades e frustrações que aparecem na carreira? Quais são essas dificuldades e como você lida? Assim, temos muitas dificuldades, dificuldades físicas, por exemplo, se você quer dançar e às vezes você não consegue puxar o seu máximo, você tá com uma dor bizarra, mas você não quer parar, não quer sair, não quer não ser colocado num balé, por exemplo, isso é uma dificuldade. Assim, você tenta cuidar do seu corpo o máximo que você puder. Dificuldades de balé, por exemplo, quem vai fazer esse balé? Você acha que você tem uma chance pra fazer esse papel tal? Aí o papel sai com os nomes e seu nome não tá lá. Aí você pensa assim, não, a vida acabou, tá tudo acabado. Não, às vezes é por causa de tempo, às vezes é por causa de quem tá lá mais tempo, ou quem vai ficar melhor pra aquele papel. Porque o papel ensaiador, fora o papel ensaiador. Isso não significa que eu aprendi a não levar tudo pro pessoal tanto, porque senão você não acaba fazendo nada. Então assim, não funciona dessa vez uma pena eu continuar trabalhando, daí o outro balé veio, eu tava fazendo um papel legal. Então, sabe, tudo acontece por uma razão. E isso é a mesma coisa na escola que funciona assim também, né? Uma menina escolhida pra fazer um solo, a outra não é, não é porque ela é ruim ou porque... Não, exatamente, são coisas da vida assim, que claro que você quer sempre ter, você quer sempre ser a escolhida pra se sentir bem, e claro que todo mundo gosta quando é você, mas também quando não acontece, não é o fim do mundo, sabe? E ter amigos legais, eu agora tô morando com um amigo bem próximo meu, então é legal voltar pra casa, conversar, né? Isso é uma maneira de ajudar na dificuldade, assim, sempre ter amigos por perto pra não ficar sozinha em casa deprê, comendo. Uma pergunta também muito feita aqui foi, qual a marca de sapatilha que você usa? Eu uso a Block no momento, eu já experimentei muitas sapatilhas, todos os meus anos na Petit eu usava a Gaynam, que é uma sapatilha boa, mas eu vi quando eu cheguei, eles não gostam de Gaynam na Roya, na escola. Mas que nas maiores companhias eles não gostam de Gaynam? Não, é, é uma sapatilha boa, mas se você usa, você é um pouco preguiçoso, não tá ligada. Não, porque é uma sapatilha diferente, já vem um pouco pronta, você não precisa fazer tanto esforço, então, enfim, quando eu fui pra lá, falaram, você experimenta outra coisa, seu pé bonito, mas você não tá usando direito. Meus músculos não tão funcionando direito. Então, eu experimentei a Freed por um tempo, experimentei a Grispo por um tempo, não gostei de nenhuma. Essa Block é uma... não é de estoque, sabe? Não é a Block A? É essa daqui que ela usa, exatamente. O cara que faz a Block, ele vai na companhia, ele experimentou, me deu umas dicas do meu pé. Então, ele meio que fez um molde do meu pé. A marca é a Block, mas meio que mudada... E personalizada, totalmente personalizada. Sim. E agora que eu gostei dessa, eu posso sempre organizar mesmo, e é sempre a mesma coisa, entendeu? Porque elas ganham sapatilhas. Quantas sapatilhas vocês usam por clique, mais ou menos? Um mês, deu uns seis, sete, uns sete pares, assim. Elas duram uma, duas semanas, duas puxando, assim. Se eu tô fazendo um baleco, eu não preciso de uma sapatilha dura, elas duram. Mas se é um baleco, eu preciso, dois shows. A sorte é que vocês ganham sapatilhas, então, né? A quem costura é a gente, né? Porque a vida inteira é costurada. A posse tá grande demais, porque a gente tá costurada. E a Block, pra quem não sabe, é uma marca australiana que tá vindo pro Brasil agora. Então, vocês já podem comprar sapatilha no Brasil e com preço que não é tão caro. Então, é uma boa oportunidade, né, gente? Não só sapatilhas, mas com designs, colões lindos, saias. Recomendo. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham tirado as dúvidas de vocês. E até o próximo vídeo. Obrigada, gente. Até. Tchau.